Do momento daquele rapaz que foi preso agora há pouco, invadindo o comércio em Mangabeira. Vê o que é que ele fez. Só um quiosque, rapaz. Ó, quiosque, rapaz. Quiosque do rapaz que trabalha. Ele entrou pra pegar o que aí? Que aí, só um ver o que é que ele vai pegar. Ele entrou duas horas da manhã dessa madrugada. Enquanto o dono estava trabalhando. Rapaz. Alguém pode dizer, ele estava com fome, meu. Alguém pode dizer isso, sabe? Ele estava com fome. Ó, mas isso é aquele mesmo que a gente mostrou preso, Cacau. Porque ele está diferente da imagem. É porque é preto e branco a imagem, né? Ó, ele entra, ó. Pegou. Ó, alguém pode dizer, não, ele pegou comida porque está com fome. É não, rapaz. Não é isso, não. Não é fome, não. Os caras pegam na expectativa de trocar por um cigarro de maconha lá na frente. Sabia, meu amiguerinho? Eu vou pra um intervalo comercial. Eu vou ali na cozinha comer um cuscuzinho. Pra só ter um cuscuzinho ali com o outro.